Aperta um pouquinho mais em cima Pega mais em cima, ó Nítia Pega aqui na pele dela, ó, tá vendo? Aí enche a teta Vai, vai, você morde Isso, aperta Coloca o dedinho um pouquinho mais pra baixo Onde tá cheio, tá, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima Deixa encher, ó Enche, ó Aqui em cima Aqui, ó Aqui, ó Vou fazer diferente Aperta-se a teta dela aí Aí Vai pra lá, rodado Um pra trás Atrás Aí Aqui em cima